Não sei se sou de outro mundo, nunca arrumei um emprego Até admito que sou vagabundo, é um porre ter que acordar cedo, não nego Não sei se sou tão diferente do resto do meu país Mas tá tudo acontecendo e parece que tá todo mundo feliz Não sei se estou errado, mas o próprio órgão do Estado me deixou machucado A fratura foi feia, mas o que mais ficou ferido foi o meu orgulho Agora que eles invocaram, é que eu vou bater o tambor e fazer barulho Não sei porque eles querem mais do que já tem Se nem vão viver pra gastar o que suas contas bancadas receberão a receio Não sei porque uma dúzia de mulheres, se o melhor é quando é uma só E a gente pode dar tudo de nós pra satisfazê-la Não sei pra que tanto carrão, ah, é a tal da ostentação Tudo bem, eu respeito, mas primeiro vai aprender a dirigir direito Não sei pra que tanto alimento na mesa dos milionários Enquanto o malabarista tá jogando bolinha no sinal Pra juntar um ardinho e comprar um frango na Vipal E fazer a janta da família, que sofre com a fome Mas essa terra é deslexa, contradita, desleixada e corrupta Se eu fosse um carrasco, pegavam oito, davam um tiro na nuca Nós vivemos em contraste, é como Nova York e Marte É como um quenho de Everest Tem criança na rua sem agasalho, todo mundo passa reto Por favor, vai alguém lá e veste Programa de auditório, não passa de pão em circo O povo adora rir um do outro, mas não gosta de ser palhaço Apenas sendo na cadeira com os braços colocados As pernas cruzadas em seus estipulados espaços Esse país tá virando uma vergonha É aluno presenteando professor com maconha A droga tá rolando solta Não sei se tão implantando Eu sofri uma ocasião e acabei me mudando Os caras simplesmente não largavam do meu pé Me vigiando o dia inteiro Achando que eu ainda era maconheiro Mas isso é passado, eu me mudei, mudei de vida Mude você também Aproveite e mude Tudo que você ouviu aqui Mostre para Deus que existe uma razão de você existir Tá chovendo brasa no reino do Brasil E a cada ato concreto É o tijolo que você coloca no teto É o tijolo que você coloca no teto Tijolo que você coloca no teto Tijolo que você coloca no teto Tijolo que você coloca no teto